Masculinidade tóxica Isso são exemplos de masculinidade tóxica Que é muito diferente de criticar o masculino como um todo O masculino como um todo é um espaço rico, amplo, maravilhoso, como o feminino Masculinidade tóxica diz respeito a uma camada nociva que a gente não precisa, é desnecessária Então é importante fazer essa distinção para não passar uma mensagem de que o masculino como um todo é tóxico Ou de que todo homem é tóxico Isso não é verdade Os homens não são tóxicos, o masculino não é tóxico Há comportamentos que vêm desse espaço de medo, dominação, violência e controle Que são sim problemáticos e desnecessários É isso que a gente não quer e não precisa mais Um dos problemas com o termo masculinidade tóxica É que quando a gente olha as buscas do Google E a gente tem feito um monitoramento nacional e internacional As buscas pelo termo masculinidade e masculinidade tóxica estão se tornando um mesmo gráfico Quando um sobe, o outro sobe Quando um desce, o outro desce A nossa hipótese é que um termo está se tornando sinônimo do outro Ou seja, masculinidade está se tornando sinônimo de masculinidade tóxica Isso significa patologizar o masculino Tratar o masculino como se fosse uma doença Um problema a ser resolvido E a gente vê isso em notícias Saiu um editorial no Washington Post chamado Por que não podemos odiar os homens? Saiu um vídeo no YouTube recente chamado A masculinidade é um câncer Então isso são sintomas, no meu entendimento De uma discussão sobre masculinidade tóxica Que vai andando sem ter o equilíbrio com a perspectiva Do que seria uma masculinidade mais construtiva, amorosa e saudável Então é necessário discutir sobre o aspecto tóxico e problemático Sim, a gente tem que ter responsabilidade, seriedade e coragem para isso Ao mesmo tempo a gente tem que pesar quais são os riscos e limites envolvidos nessa discussão E como é que a gente pode tratar ela com uma linguagem que seja eficiente Para chegar a quem está com aversão nesse termo Eu não posso impor esse termo para uma pessoa achando que ela vai sentar E querer me escutar com alegria Então quais são outras maneiras de falar sobre esse problema Que vão me permitir furar a bolha Que vão me permitir chegar em quem não está escutando essa conversa ainda Então essa é um pouco da minha preocupação A gente não tratar o termo com sensacionalismo A gente explicar claramente o que ele é e o que ele não é E os homens não são todos tóxicos O masculino não é tóxico Os homens não são tóxicos São comportamentos específicos, nocivos Que vêm de um espaço de medo, violência, agressividade, controle e dominação São como se fossem camadas de uma cebola desnecessárias que a gente não precisa Essa camadinha a gente não precisa Todo o resto do que é ser homem e ser masculino É bonito, é amplo, tem potência, tem liberdade A gente pode explorar isso Assim como o feminino faz maravilhosamente Eu acredito que é um pouco essa conversa que a gente pode ter A gente pode ter um pouco essa conversa que a gente pode ter A gente pode ter um pouco essa conversa que a gente pode ter